Vou contar uma história seguinte É uma história que eu não lembro se eu contei já aqui no canal Mas aconteceu no acampamento Que a gente fez Em Rosário Quem foi comigo? Foi a Dani Russo Você foi? Eu trabalhei no Bombeiro na época A Dani não foi? Só eu, o Bruno Mas foi eu, o Léo, o Dani Russo Foi o Cris Leão Na época, foi o Bruno Vlogs Foi todos caçadores quase E é o seguinte galera, é muito longe daqui Mano, é bem longe mesmo, é bem difícil chegar nessa cidade É uma cidade bem, mano, muita curva A estrada é muito ruim Chegamos lá porque eu queria acampar num lugar diferente Quando nós chegou lá, é tipo assim, é uma casinha Certo? Então tinha uma casinha Onde tinha um monte de coisa pra comer E eu lembro que a dona da casa, a dona do acampamento Falei assim, ah, não sei o que, não sei o que Começou a conhecer mais da gente Falei que eu gravava a lenda, perguntei se chamou a lenda Falei, ah, não tem muitas lendas aqui Só toma cuidado que é a Santa do Morro Você lembra que ela falou isso? Santa do Morro, né? Santa do Morro, ela falou No início, calma que vai tudo fazer sentido E o Santa do Morro, mano, que estranho Nunca vi isso, né? Uma Santa do Morro Aí beleza, rapaziada Montamos nosso acampamento, pá E bem assim na frente do acampamento tem um morro, né? Tá vendo aí, bota aí, editor Esse morro aí que vocês estão vendo aí, ó Beleza, tamo lá passando de noite, pá Foi dando madrugada Duas, três, do nada Os boi começam a correr de alguma coisa no morro Os boi começam a descer Mano, parecia, velho, um monte de trupé Um monte de trupé, descer, descer Era de madrugada, isso É, de madrugada, você lembra, né? Os boi, boi, e atrás dos boi, dos... Mano, tinha uns 40 boi, sim, ó Atrás do boi, tinha um bicho com dois olhos vermelhos Parecendo dois lasers, lembra? Parecia É E o bagulho, mano, nossa frente E os boi correram de um lado, o bicho pro outro E o bicho era muito rápido Esse bagulho dos olhos vermelhos Fum, fum, fum Nisso a gente já ligou pra dona do sítio Ah, meu, tá acontecendo um bagulho estranho E eles levou um segurança pra ficar lá de noite armado, lembra? E, mano, a Dani Russo ficou em pânico O Bruno Vlogs, ó Ele vai lembrar desse dia E, mano, a movimentação no morro E o bagulho de vermelho olhando pra gente Assim, de morro pra gente Mano, esse dia Eu fiquei no medo de dormir na barraca Porque, mano, é bom, assim, que tinha o 12 barraca Eu falei, será que o bicho vai escolher logo a minha barraca? Tá ligado? E, mano, é foda Imagina você aqui dentro, ó Você tá aqui dentro Você acha que você tá protegido? Mas não tá Dá um tapa aqui Eu tô aqui, ó, tá ligado? Mano, então se o bicho arranhar e tá pra dentro de mim Ou roubar, sei lá, matar Enfim E aí, mano, foi muito difícil dormir essa noite Foi ou não foi? Não, quase ninguém dormiu essa noite Aí, mano, chegou de madrugadinha E eu lembro que na época eu era bem fit, mano Tava, mano, tava no shape Coloca uma foto aí do meu shape aí, tá de tudo Era essa época aí, mano Ó, bota o shapezão aí, pai E aí, mano, eu sempre acordava cedo E fazia um cardio Aí, beleza, mano, tamo lá fazendo um cardio Quem você subiu comigo? Foi eu Foi eu, você E quem mais? E o Léo E o Tiago, verdade Tiago Reis Tamo lá, aí, isso eu não filmei Nós subiu o morro Quando sobe o morro, você cai numa estrada de terra Aí, né, começou a seguir a estrada de terra No final dessa estrada de terra Um, perto É bem perto do nosso acampamento Tinha um Uma casinha bem pequenininha E um pé de manga E, mano, cheio de manga, lembra? Ele pegou o morro Aí, né, começou a pegar manga, 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 manga E nisso sai um cara Um velhinho De dentro dessa casa Todo assim, ó Tipo, roupa rasgada Aí, é, roupa rasgada Tipo, mano, bem simplesão mesmo de sítio Sozinho Aí, eu falei Ó, beleza, beleza Tô pegando as mangas aqui, não O cara tá indo bem, mesmo Eu falei Você mora sozinho? Eu falei É, eu sou obrigado a morar sozinho Aí, nisso eu já travei Aí, ele falou assim Você lembra, ó Lembra Pra falar mentira, ó Ele falou assim Tentaram atacar vocês ontem, né, de noite Poxa Foi ou não foi? Foi, desse jeito Juro por tudo É, viado Eu falei assim Daí, eu fiquei sem graça Aham Foi É, eu que protegi vocês Eu sou o guardião do morro Poxa Acho que ele é que é o lobisomem Ele é, ele é obrigado a morar na casa A família dele não mora com ele Abandonou ele lá Ele é o lobisomem, será? Mano Cara, ou ele era o bicho do morro E ele tava protegendo a gente Ou era o bicho e ele espantou Ou ele que espantou o bicho Cara, é? Ele falou assim Falei pra ele Pode pegar uma manga? É Tá ligado? E eu tô comendo a manga dele Ele falou Mano, tentaram atacar vocês ontem de noite, né Aí eu e o Bruno olhou pro ele Pro Thiago assim Falei Eu protegi vocês Eu sou o dono do morro Sou o guardião do morro Guardião do morro Cara, e o cara é um velhinho Do sítio, assim Meio do sítio E mora sozinho Numa casa de um cômodo De madeira Bem isolado de todo mundo Então, olha aí Não sei se era o lobisomem Se era o... Mano, não sei Só sei que ele falou que Protegiu a gente Caramba, sim, né É Mano, não sei 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 Mano, não sei